Eu acho que foi a garra da equipe, né? Um campeonato muito difícil como esse, a gente não pode dar vacilo. Infelizmente, quase perdemos o jogo, conseguimos ir lá no final, a equipe deles é uma equipe bem postada também. Graças a Deus aí conseguimos, com a garra ali, cada um dando um pouquinho a mais, conseguimos sair com a vitória.